A família comemora cada doação que chega. Eles passaram o dia no semáforo vendendo água para arrecadar dinheiro. União em meio a dor, para que seja possível trazer o corpo de Sandro Godoy para o Brasil. O montanhista de 45 anos morreu ao tentar salvar uma amiga quando fazia uma trilha ecológica no domingo, no Panamá. Ela caiu de um penhasco e ele foi ajudar. Acabou sendo picado por uma cobra e não sobreviveu. A Keila que estava com ele veio a cair mais ou menos uns 200 metros da montanha e há indícios que ele desceu em 50 metros para socorrer ela. Só que na descida ele foi picado pela cobra e onde ele pegou acabou retornando para o pico da montanha. Então na segunda-feira pela manhã ela teve forças para subir essa montanha e já encontrou ele sem vida lá no cume. Nesse áudio para os familiares do montanhista, a mulher explica o que aconteceu. Ela diz que não estava fazendo selfie, como foi dito inicialmente pela imprensa do Panamá. Eu não me recordo do momento da queda, Lu. Mas eu nunca fazia selfie. Então é impossível ter sido por causa de uma selfie. Eu simplesmente escorreguei da pedra. Isso foi o mais provável. Ele deve ter... Agora em que momento que ele levou a mordida também não sei, porque eu nem sabia que ele tinha levado a mordida, né? Quando eu subi, eu já encontrei ele morto. Sandro estava morando no Panamá há cerca de um ano e meio. Ele trabalhava como mecânico e foi para o país em busca de novas experiências profissionais. Ele deixa uma filha de 14 anos, familiares e amigos que agora tentam lidar com a saudade. E que formaram uma grande corrente do bem para conseguir 35 mil reais. Além da venda de água, eles também criaram uma vaquinha online. Ajudar é importante. Tomara que eles consigam trazer o quanto antes. A gente está recebendo qualquer contribuição, qualquer valor. Não é fácil. A gente sofre, mas a gente não pode perder o essencial, que é a nossa fé. Olha só que notícia boa. No início dessa noite, a família informou que já conseguiu o dinheiro necessário para trazer o corpo do montanhista aqui para o Brasil. A família fez até um vídeo de agradecimento. Aqui está só um pouquinho das pessoas que trabalharam, que se envolveram, que doaram. Só um pouquinho. Dos familiares, amigos. Então, o objetivo do valor arrecadado foi atingido. É um motivo de festa, alegria. Sobrou água. Amanhã foi sugerido a gente fazer uma doação no mesmo lugar que a gente arrecadou. Vamos doar o que sobrou das águas. Beleza? Uhul! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau!